Vem aí, Gilvaneto! Gilvaneto! Simbora que é sucesso! Portal do Sucesso Quero uma carona Nesse seu afeto Se quiser ser minha dona Eu serei discreto Valdarei nossos segredos Como você quiser Serei seu homem Minha linda mulher Mas se quiser divulgar O nosso amor pro mundo inteiro Serei seu locutor Seu mensageiro Por raiva, internet e televisão Pra que todo mundo saiba Da nossa louca paixão Divulgarei o nosso amor Em casas e versos Em todo o universo De amar sem medo Divulgarei o nosso amor Pra todos saberem E deixar de esconder Esse nosso segredo Era uma carona Nesse seu afeto Se quiser ser minha dona Eu serei discreto Eu serei discreto Guardarei nossos segredos Como você quiser Como você quiser Serei seu homem Minha linda mulher Mas se quiser Mas se quiser divulgar O nosso amor pro mundo inteiro Serei seu louco Serei seu locutor O seu mensageiro Por raiva, internet e televisão Pra que todo mundo saiba Da nossa louca paixão Divulgarei Divulgarei o nosso amor Em casas e versos Em todo o universo De amar sem medo Divulgarei o nosso amor Pra todos saberem E deixar de esconder Esse nosso segredo Divulgarei o nosso amor Em casas e versos Em casas e versos Em todo o universo De amar sem medo Divulgarei o nosso amor Pra todos saberem E deixar de esconder Esse nosso segredo É sucesso total! Som-se Chegando Coração Música Deus Eu vou fazer uma pergunta Espero o Senhor responder Porque que quando a gente ama O peito chega a doer Deus, eu conheci A dona do meu coração Tem noite que passo em claro Pra consolar somente o meu violão É um ciúme tremendo Que tomou conta de mim Eu nunca pensei Que eu fosse tão bobo assim A esse amor que eu sinto Às vezes penso Será que é real? Às vezes até penso Que esse amor é fora do normal A esse amor que eu sinto Que eu sinto Às vezes penso Será que é real? Será que é real? Às vezes até penso Que esse amor é fora do normal De um paletro mais romântico do Brasil Deus Eu vou fazer uma pergunta Espero o Senhor responder Por que é que quando a gente ama O peito chega a doer Deus Eu conheci A dona do meu coração Tem noite que passo em claro Pra consolar somente o meu violão É um ciúme tremendo Que tomou conta de mim Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que eu fosse tão bobo assim A esse amor que eu sinto Às vezes penso Será que é real? Às vezes até penso Que esse amor é fora do normal Às vezes penso Será que é real? Será que é real? Será que é real? Às vezes penso Será que é real? Às vezes até penso Que esse amor é fora do normal É fora do normal Gilva Neto é o nome dele Romântico do Brasil O homem mais apaixonado do Brasil E mais chique também, né? Porque vou te falar Onde você Onde você está comprando Esses blazes lindos De grife Olha No ouro, gente Ele está bacana Você está parecendo o Silvio Santos Vou falar a verdade Pelo menos a fama do Silvio Santos Já está bom, né? Só a conta dele Só a conta A senha da conta do cartão É verdade, meu amigo Quem quiser te achar As redes sociais Como faz? Você vai lá Gilvaneto É um nome só Gilvaneto G-I-L Gilvaneto Com dois T no final Dois T Gilvaneto com dois T Dois T grandão Olha Dois T grandão Dois T grandão É Dois Tzão Ele falou ali Ave Maria Ave Maria Que que é isso, gente Mas você não pode ir embora Sem ser homenageado com o troféu Homenagem Obrigado, meu amigo Um abraço Volta mais vezes, viu? Para todos que estão trazendo isso aí Um abraço, Gilvaneto Obrigado Obrigado Que Deus te abençoe Mais e mais E volta mais vezes Pode sim É bom? Essa semana que vem Obrigada Gilvaneto é o nome dele Do sucesso